O prédio estava fechado há mais de 10 anos. No período noturno, o local serve de abrigo para moradores de rua, além de ser lugar para o uso de drogas. A partir das aulas do curso de artes visuais, alguns acadêmicos produziram alguns trabalhos e a gente viu que aproximou a data da mulher e esses trabalhos contemplavam esse tema. Então eles decidiram, por conta própria, fazer uma exposição e pensar num lugar. E a gente pensou na Casa da Cultura, porque a gente tem visto os patrimônios históricos da cidade desativados e a gente viu que aqui daria para a gente utilizar mesmo ele desativado por conta desse jardim. Bem localizada, a estrutura está totalmente destruída. As fitas isolam a casa. Como maneira de reivindicar melhorias na valorização da arte e cultura, integrantes do coletivo Urucum ocuparam o local e fizeram uma exposição em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. A gente viu que o centro é um lugar onde as pessoas vêm fazer suas compras, é próximo a muitas escolas e aqui é uma das primeiras avenidas de Roraima, então contempla essa questão cultural, histórica e a sociedade em si, que no seu cotidiano, por vir ao centro, tendo um espaço que esteja tendo uma exposição, dança, elas podem se doar um pouco para essa questão cultural, artística. Em nota, o governo do estado informou que o local será reativado e revitalizado.